Gente, muito bom te encontrar, estava com muita saudade. Então a gente já começa o programa de hoje falando sobre estética. Você sabe o que é estética? É uma ciência que remete para a beleza e também aborda aquele sentimento que alguma coisa bela desperta dentro de cada um de nós. Tudo a ver, por exemplo, com os tratamentos estéticos corporais, não é isso? Olha, eles têm como objetivo dar melhor definição para os contornos corporais de homens e mulheres através da redução de medidas, combate à celulite, flacidez, gordura localizadas e todos aqueles transtornos que comprometem a silhueta, não é isso? Mas estética também é saúde, minha gente. E a Revitale Estética e Pilates nasceu para proporcionar o melhor em tratamentos para você mulher, para você homem. E o Amazon S.A. foi lá conferir essa novidade com essa estrutura nota 10. Vamos para lá. O Amazon S.A. hoje vai falar de estética com você, homem ou mulher, e de uma clínica que alia estética e pilates e um atendimento sensacional numa estrutura única em Rio Branco. Nós vamos falar de Clínica Revitale Estética e Pilates. Com ela, Carol Ayashi, aqui do meu lado. Carol, antes da gente apresentar a clínica, antes da gente falar desse espaço que é sensacional, e eu já conversei com você sobre esse tema, a gente gosta desse assunto, eu queria que você já dissesse para quem está em casa, por que esse universo de estética é tão importante para as mulheres e o que ele pode fazer por nós? Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Obrigada por estar aqui. Então, hoje, como sabemos, a busca pela beleza é incansável. E hoje em dia, a mulher e o homem, eles querem ficar bonitos, mas também querem ficar saudáveis. E o objetivo da Clínica Revitale foi justamente isso, aliar a saúde e a beleza. Pois é, gente, e a gente não vive sem os tratamentos estéticos, claro. E ainda quando a gente fala da especialização em dermatofuncional, aí fica aquela curiosidade. O que o dermatofuncional pode fazer pela gente, Carol? Então, ele vai tratar das disfunções estéticas causadas pelo nosso dia a dia, gravidez, mal alimentação, enfim, as disfunções estéticas corporais e faciais. Aqui na nossa clínica, a gente vai estar trabalhando rejuvenescimento facial, limpeza de pele, depilação, banho de lua. Em breve, eu vou estar colocando manicure, sobrancelhas de rena. Um cuidado maior que hoje em dia a mulher está em busca e não tem tanto tempo. E, Mirla, nós trouxemos para Rio Branco algo que ainda não existe. É a Semana da Noiva. A noiva vai passar a semana aqui com cuidados corporais, fazendo hidratação, depilação. Todo aquele momento relax para no seu dia, no seu grande dia, ela estar linda e radiante, como toda noiva deve ser. Por tudo isso, eu e a Carol, a gente quer te convidar para vir conhecer essa clínica, que além de linda, espaçosa, cheia de lugares que vão ajudar você a ficar mais bonita, bonito e saudável, ainda tem a preocupação com a alimentação, com a simpatia da Bia Yash para cuidar também da gente. Carol, super parabéns. Vamos convidar todo mundo para vir aqui para a Revitalio. Então, venham conhecer. Nosso endereço está situado na Rua Dom Bosco 1, 246 Bosque, próximo a Romanel. Temos estacionamento amplo. Claro, venham conhecer e conferir. Olha, gente, não é por nada não, mas esse estúdio de pilates aqui da Revitalio é muito único aqui na nossa cidade. Ele, além de ser muito espaçoso, muito agradável, ele tem um piso super adequado, né Carol? Isso, exatamente. Nós tivemos todo o cuidado de estar oferecendo o melhor para os nossos clientes. Nós temos o pilates estético e o pilates também clínico, para as pessoas que têm patologia, que os médicos indicam, é bem legal. Vale a pena. Olha, massagens variadas, porque cada indivíduo necessita de um tipo de pegada e, claro, de atendimento na hora do tratamento estético. Eu digo pegada, né Carol? Porque tem aquelas massagens estressantes, super suaves, já tem aquelas massagens mais densas, né? Que é para celulite e tal. Aqui na Revitalio, qualquer tipo de tratamento a gente vai encontrar. Exatamente. Nós temos as massagens relaxantes, com pedras quentes, com velas aromáticas, com bambu. Então, vale a pena mesmo ter aquele momento só seu buscando saúde e qualidade de vida. E estética não vive sem tecnologia, não é isso Carol? Por isso a gente tem essa sala aqui com os aparelhos. Inclusive, eu estou super curiosa nesse aparelho que você acabou de me dizer, que ele dá uma ajudinha aí no colágeno facial. Porque com o passar dos anos, a gente vai perdendo a produção natural do colágeno. Então, é importante essa produção que esse aparelho oferece, não é isso? Exatamente. Hoje em dia, a mulher quer ficar jovem. E a Revitali, ela veio com esse objetivo. Esse aparelho, por exemplo, ele ajuda no depósito de colágeno, a revitalizar sua pele, a tirar essas linhas de expressões. Então, a mulher, hoje em dia, ela está em busca disso, né Mirla? Na verdade. E vem cá, além dele, você tem também o Ecos. Esse aparelho é muito famoso, a mulherada entende um pouquinho do que ele faz. Exatamente. Esse aparelho, ele não sai de mercado. Ele está há anos no mercado, ele é excelente. Gordura localizada, celulite. E querendo ou não, a mulher, ela quer ficar bela, né? E num espaço como esse, gente, vale a pena vir conhecer a Revitali. Tem muito mais para você apreciar hoje, no Amazônia, Ceará. Olha o nível da preocupação da Carol. Aqui, a Bia, também a Yash, está com espaço Vida Saudável, com uma empresa que existe no mercado mundial da saúde há mais de 60 anos. Você conhece? É Herbalife. E esse espaço, ele veio para promover a aceleração dos tratamentos aqui na Revitali. Impressionante a preocupação dessa turma, né? Bia, muita coisa gostosa. A gente já está provando aqui, já na inauguração. Sucos detox, né? Então, tem toda uma preocupação para, nesse processo de tratamento, o cliente e paciente poder usufruir também de outros mecanismos de melhorar a saúde. Então, inclusive, né? A gente aliou o Herbalife com os tratamentos. Nós temos o chá verde, que é o termogênico, que é excelente para perda de peso. Ele é diurético, né? Ajuda a não reter líquidos. Então, a gente sempre indica ao cliente, né? O paciente da doutora Carol, que ele tome o termogênico antes dos tratamentos, que é maravilhoso. Não, mas não é só isso. Tem outras coisas que aqui no espaço a gente vai poder experimentar. Vamos... É, todo mundo que vem aqui experimenta. Toma um pouquinho do chá, experimenta o shake. E a gente... Nós temos dois chás, que é o termogênico e o energético, e o shake. Que aí a pessoa, quando vem aqui, toma os dois copos de chá, mais o copo de shake. E já sai alimentado. Almoçado, jantado. E com certeza é mais vida saudável para pacientes, clientes aqui da Revitalia, que vão com certeza aproveitar tanto os tratamentos estéticos, o pilates, e claro, a alimentação que a clínica está oferecendo para todos. Nós somos rães e nós somos blindos, e o tipo voa, não voa por lá. E a vitória! E a vitória! E a vitória! Legenda por Sônia Ruberti